Muita gente que tá na Irlanda, quer ficar na Irlanda, quer continuar morando por lá, mas infelizmente ainda não conseguiu um visto de trabalho. Como é que você fica na Irlanda depois que acaba o seu intercâmbio de inglês? Você continua estudando, você pode fazer uma graduação. Pra quem já tem uma graduação, super aconselho fazer uma pós-graduação também. E pra quem ainda não se sente tão confiante em fazer uma faculdade, não tem também o inglês tão bom pra fazer uma faculdade, também tem uma opção que eu vou contar no vídeo de hoje. Antes disso, eu vou pedir só pra você se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito. Vou pedir também pra você compartilhar esse vídeo com quem você sabe que tá na Irlanda fazendo intercâmbio ou quem vai pra Irlanda ainda fazer intercâmbio. Porque o pós-intercâmbio precisa sim ser planejado com bastante antecedência, tá certo? Eu, quando terminei o meu intercâmbio na Irlanda, já tinha a minha vida projetada ali pelo menos um ano antes, porque eu precisava juntar dinheiro e precisava saber o que eu ia fazer depois. Acabei tomando o rumo de ter uma vida como um nômade digital, mas teria sim a possibilidade de ter ficado estudando. Então, se você quer pegar todas as dicas desse vídeo de hoje, fica até o final. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sabe que tem interesse em saber sobre esse assunto. Deixe o seu comentário. Se fica alguma dúvida do que foi dito nesse vídeo, coloca aqui nos comentários. Porque depois eu e o Germano, da Love Intercâmbio, vamos estar pegando ali os principais questionamentos de vocês e vamos estar transformando em vídeo. Ou também, se você quiser entrar em contato com a Love Intercâmbio, que é a agência que também faz essa intermediação entre você e uma faculdade, o link dele está aqui na descrição. Em algumas situações, é realizada uma mentoria junto com você para decidir ali se realmente fazer uma faculdade vai ser uma boa opção, ou se fazer esse outro programa que vai te preparar para fazer uma faculdade e também te dar direito ao visto vai ser uma boa opção. Enfim, as opções são finitas. E não esquece de deixar seu like. Seu like é muito importante. Agora, bora para o vídeo. Antes de entrar no tema da faculdade, como eu tinha dito para vocês, se você está na Irlanda, tem muitas pessoas que vão para a Irlanda e ainda não atingem o nível de inglês suficiente para poder fazer uma faculdade, a Ibert College está com um programa muito bacana chamado PEPF, né? Que é um programa onde você vai ser preparado para entrar na faculdade. Então, você vai comprar esse curso, né? É como se fosse um curso extra, mas é um curso preparatório para quem vai estar entrando em uma graduação. Esse curso tem duração de um ano e você também tem o visto ali de um ano. Já é uma forma de você continuar para você que não quer fazer uma faculdade ou para você que ainda não se sente tão preparado para poder fazer uma graduação em outro idioma, porque é completamente diferente do inglês. No inglês ali, o professor vai ter a paciência de estar explicando algumas coisas na faculdade, não. Mas o avanço do idioma para você, você fazendo uma graduação em outro país, vai fazer com que seu inglês, ele estore. Se você ainda não conhece o PEPF, eu vou colocar o link aqui na descrição. E se você quer fazer uma faculdade, já se sente confiante, já sabe que tem inglês, já sabe que quer continuar realmente na Irlanda, a faculdade pode ser uma excelente opção. Mas como é que faz uma faculdade na Irlanda? Quais são os critérios? Meu amigo Germano, que está em Dublin, lá da Love Intercâmbio, vai explicar um pouquinho mais para a gente com detalhes. É um processo simples. Muitas pessoas também se perguntam, mas eu não vou ter dinheiro para pagar a faculdade. Tem muitos bancos que realizam empréstimo, né? Acaba sendo um pouco comum empréstimo para pessoas que desejam ingressar em uma faculdade. Você pode pagar parcelado. Conheço muitas pessoas que já fizeram isso. Inclusive, foi depois da faculdade que muitas pessoas também conseguiram emprego na área. Mas em relação ao como fazer, o Germano vai explicar um pouquinho melhor para a gente. É isso aí mesmo, Rafa. Vamos falar um pouquinho mais sobre o mundo da faculdade aqui na Irlanda, né? A gente recebe algumas perguntas, né? E eu vou ler essas perguntas aqui. Bom, a primeira pergunta é como é o processo para poder fazer uma faculdade na Irlanda? Bom, o processo é super simples. Não é nada dos bichos de sete cabeças. É muito tranquilo. Somente é necessário a apresentação de documentos. E esses documentos são documentos bem simples que você necessita apresentar à faculdade. E não é necessário fazer nenhuma prova de conhecimentos gerais ou conhecimentos específicos para o curso que você está aplicando o teu curso em si naquele momento. Somente a apresentação de documentos. E esses documentos seriam o quê? O seu IRP, caso você esteja na Irlanda. O teu passaporte. Além do certificado, um histórico escolar. Ou de ensino médio. Ou de uma outra faculdade que você fez. E uma carta de motivação, juntamente com o nível de proficiência do inglês. Com o problema que você tem o inglês necessário para entrar à faculdade. E aí vem o ponto mais legal, né? Neste processo. É a apresentação do currículo. Sim, é aquele currículo que você imprime para poder procurar um emprego. Você precisa também apresentar aqui nas faculdades na Europa para poder ingressar no ensino superior. Porque é dele que a faculdade vai ou não analisar se ela vai te dar a oportunidade. Porque a tua experiência profissional, ela conta muito para ingressar no ensino superior aqui na Irlanda. E a segunda agora pergunta que a gente sempre recebe bastante é É possível pagar uma faculdade? Se sim, existe alguma possibilidade de empréstimos no banco? Essa é uma pergunta bem pertinente. Porque são de pessoas que já estão aqui na Irlanda. E querem saber se realmente é possível pagar a faculdade com o período que você está fazendo intercâmbio aqui. Sim, é totalmente possível. Porque existem faculdades hoje aqui na Irlanda, na média, em torno de 4 mil, até faculdades ali de 10 mil, 12 mil euros o ano. Vai depender muito do curso, vai depender muito da instituição, né? Mas tem faculdades baratas, como tem faculdades um pouco mais caras, que também vem de instituições um pouco mais renomadas. Sobre a questão do empréstimo, é totalmente plausível. Tem alguns bancos que eles têm muito fomento ao estudante. Principalmente um banco chamado AIB aqui. É o banco que a gente chama de Mãe do Intercambista. Ele libera muito, 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 muito empréstimo para os estudantes com a taxa de juros. Chega a ser ridículo a gente pensar com a taxa de juros que nós pagamos no Brasil. Você vai fazer toda a sua inscrição na faculdade. Depois que você fez toda a inscrição e está aprovada, que a faculdade analisou os documentos e deu o ok, ela vai te enviar uma Offer Letter, que é uma carta de oferta para poder justificar ao banco que você está aplicando na faculdade e você já foi aceito, só está precisando do dinheiro para poder pagar o curso. Terceira pergunta. É preciso da comprovação financeira de novo? Depende de onde você está, se você está no Brasil ou se você está aqui na Irlanda. Se você estiver no Brasil pensando em vir para cá, é necessário você fazer a apresentação dessa comprovação, caso você venha fazer a faculdade. Mas se você está já na Irlanda e você vai continuar fazendo sua renovação, não é necessário você fazer essa apresentação de comprovação. É importante a gente salientar que a galera que está vindo do Brasil diretamente para fazer a faculdade, A comprovação bancária é maior do que o intercâmbio de línguas. Hoje o intercâmbio de línguas é 4.500 euros a comprovação. E quem vai pensar em fazer uma faculdade, fazer um ensino superior, é necessário apresentar 10.000 euros de comprovação quando vem do Brasil para cá. E a última pergunta é qual o tempo do visto? E é o mesmo que o da escola de inglês? O tempo de visto vai variar muito do curso que você vai escolher. Tem cursos que é Bachelor's Degree de Level 7, Bachelor's Degree de Level 8. Level 7 vai ser a duração do curso apenas, sem um visto extra ao final. O Level 8 é a duração do curso, mais um visto extra ao final. O que é esse visto extra? Um visto chamado Stamp 1D. Level 7 não te dá direito a esse visto de Stamp 1D. Então você faria somente o período do curso, que dá de 3 anos, normalmente. Supondo um business, que você pega de 3 anos, ali finalizou o percurso daquele visto ali. E é necessário aplicar ou para um curso de Level 8, ou para um curso de Level 9. Level 8, que é o Bachelor's Degree de Level 8, é você faz o tempo do curso, que seriam 3 anos. Depois desse tempo do curso, que seria esses 3 anos do curso, que continua sendo o mesmo visto do inglês, que é o Stamp 2. Depois se torna-se um Stamp 1D. E aí tem a cerejinha do bolo, né? E daí tem o Level 9. Quando você faz o curso de Level 9, você finaliza esse curso de Level 9. Você faz um ano de curso, que é o Master, né? Que a gente pode dizer se é Level 9. E que é de Stamp 2 também. Mas ao fim desse curso, você vai ganhar 2 anos de Stamp 1D. A gente tem N possibilidades de a gente partir para algum ponto. Por isso que é importante sempre estar procurando o profissional que entenda do mercado, que entenda como é feito toda essa aplicação, para poder te passar toda uma ideia, te passar todo um plano que você pode seguir, para que você consiga fazer, pensando o maior tempo possível na Irlanda, ou é pensando você conseguir se realocar na sua área de trabalho aqui na Irlanda do mais rápido possível. Então tem N possibilidades que a gente pode estar partindo, pensando neste mundo do intercâmbio do ensino superior aqui na Irlanda. Obrigado, Germano. Não se esquece, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. A gente vai estar sempre atento às dúvidas de vocês. Pretendo muito em breve estar indo na Irlanda para conhecer de perto algumas dessas faculdades. Algumas eu já estive pessoalmente. Já estive também a IBAT, que fica ali na região do Temple Bar, bem central. A gente sabe que a vida do intercambista no início, ela fica muito ali na região do centro, principalmente da cidade de Dublin. Não só na cidade de Dublin, né? Nas outras cidades do interior também, a gente acaba fazendo tudo ali no centro da cidade. Esse pathway, né? Que é o preparatório para quem quer fazer uma faculdade. As aulas não são todos os dias, o que acaba sendo muito benéfico, porque diferente da escola de inglês que a gente precisa ir de segunda a sexta, o pathway é só alguns dias durante a semana e não acaba tomando muito o seu tempo. Você acaba ganhando um pouquinho mais de tempo para poder estar trabalhando, juntando money. Se chegou até essa parte do vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você sabe que tem interesse em saber aí sobre esse assunto e assiste a esses dois vídeos relacionados. Faz o Rafa Flix e muito conteúdo sobre intercâmbio na Irlanda, sobre morar em outros países e eu vou continuar atualizando semanalmente sobre como morar fora do Brasil. Um beijo grande e até a próxima!